Ah, não posso distrair, despachas, está quase a começar Vem, calma, fui buscar uns aperitivos assombrosos para comer Lobinho Estou ansioso para ver a Vampy na televisão dos monstros da Transilvânia Mais alguém quer os meus aperitivos assombrosos? Por acaso quero A seguir apresentamos as monstrinhas que vão cantar o seu novo êxito musical Monstros com Glamour Esta noite há diversão, disfarces assombração Com as capas pintem as gavas Só monstros quero ver Ei, como irá o Dráculo aparecer? Juntas estamos preparadas Nós temos quase estilo diferente Quer sejas monstro, bruxo ou doente Podes estar na brigada do Glamour E num fantasma por batom Mas carar monstros é tão bom Porque tem mais glamour que tudo É seres tudo É seres tudo Dançar como quiser Vamos mesmo arrasar Com toda a força cantar Com toda a força cantar Connosco vai começar Nós temos quase estilo diferente Quer sejas monstro, bruxo ou doente Podes estar na brigada do Glamour E num fantasma por batom Mas carar monstros é tão bom O que tem mais glamour que tudo É seres tudo Nós temos quase estilo diferente Quer sejas monstro, bruxo ou doente Podes estar na brigada do Glamour E num fantasma por batom Mas carar monstros é tão bom O que tem mais glamour que tudo É seres tudo